Cê é Pony 40 na área, então galera, hoje convide no Minecraft a querida Fazenda, e temos aqui a Loli, a nossa filhinha, e o Jabu também, eu não sei se eu vou mostrar pra vocês agora, uma coisa que aconteceu, como vocês podem ver a fazenda, que tá em dois andares, e aqui nós temos um buraco causado por um curto armadilhado, e aqui nós temos o segundo saído, da Nuna, então pessoal, ali eu morri como se fosse um buraco, meu ponto de morte, porque eu perdi muito tempo, um cavalinho que bonitinho a folhinha da Laura e esse daqui vou pegar uma coisa um peixe ó consegui um peixe vocês vão me perguntar que textura é essa e que capacete chine é esse? eu não vi que capacete chine eu consegui o capacete chine então eu tenho agora o peixe cru mas é peixe cozido tem que ter bastante peixe eu vi e não vi e esse daqui é o nosso uma cabrina uma piranha ok, olha a cabrinha que bonitinha mas ele não tem um peixe mas ele tem é um burbu que droga no peixe não sei não sei que eu vou buscar uuuuh tá pericoso no creeper pessoal eu tô procurando agora tô em busca de aventura tá pessoal é brincadeira eu tô em busca de cama eu tô em busca de cama porque? porque eu não quero que os meus caras morram porque não sei pessoal como vocês sabem mas eu vou falar agora tem que saber eu achei um black pegasus eu achei um black pegasus morro pegado é eu tava morrindo não sei eu tive uma má experiência eu aprendi uma mesa instantaneamente eu acabei num momento ah o arco não sei uma essência da luz pra fazer um black pegasus virar um white pegasus se isso é possível me digam porque eu preciso de um pegasus pegasus ajudou o teu cavaleiro cheiro dragão guerreiro cavaleiro que o diabo olha o esqueleto ui por que você me bateu no fio? galera é só mandar uma prova desse vídeo porque eu tenho uma prova eu tenho uma prova aí calma vou mostrar a direção eu sei o que vem quanto esqueleto? é o deus esqueleto é o deus esqueleto e do creeper ui 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 eu quero mais itens tem diamante ali uuuh o deus esqueleto o deus o deus o deus o deus o deus pegasus eu não gosto de creeper o deus ai meu 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 deus aaaah pegamos a careta de diamante isso minha gente ferro e o eu não sei quando eu estou com um problema quando a gente está em época de prova agora uma coisa nem falta pra eu né você tem que ficar estudando né a pior coisa que tem é prova se você está estudando você sabe o que eu estou falando você é youtuber você não pode enviar isso e também é muito chato você ter que estar estudando porque eu já tenho ninguém a pessoa que está falando que está uma moda inscrito a prova de 500 você tem que ter nessa vida ok continuando aqui ao rumo da nossa fazenda a fazenda tem dois espaços galera mas enfim nós temos agora dois espaços a fazenda tem dois espaços bem temos aqui um baú um índio a não três e o que mais então é só daqui a pouco 32 fur e peixe ok bonil e os fracados sumiu mas bonil sumiu tudo agora eu vou pintar esse peixinho peixe 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 só vai não passar barulhinho um pouquinho de andar aqui aqui nós temos a parte superior tem um lustre muito lindo enfim era para ter aqui uma caminha caminha travou ah voltou era para ter a cama era para ser o meu quarto mas ai eu não achei a aranha suficiente para continuar com a construção e nem aqueles peixinhos para continuar com a construção de e eu tenho medalhão? não não tenho medalhão vamos ver se tem que ter só com cor de vaca com esse cor eu não tenho medalhão olha 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 eu não tenho eu não sei não se vai dar para ser forte tem que ter coisa de água mas eu não usei o coro de vaca eu não usei aquele coro de vaca eu não usei aquele coro de vaca eu não usei alguma coisa mas eu mas eu mas eu já valeu tudo bem já agora nós temos isso para guardar é não tem mais eu não sei ok carinha a lol ali já ah a lol está ali enfim mas a lâmpada é é é gêmeos pínticos é um ataque duplo dos creepers e eles vêm para cima e eu vou lá pega o meu arco nem a som do nem a som do nem a som do nem a som do a noite é o pior de mim pior horário galera eu queria muito eu acho que eu acho que as quatro paredes é muito legal eu tenho que ter um anão eu tenho que ter um anão pra ah pra vender a gente tem que fazer coisa de fazenda eu não to fazendo eu to caçando a lenha pra fazer na cama na praça dos anães é não não tenho vou estar eu acho que eu tindrei pode agora com 섣 Porto eu não vou parar eu não vou parar eu não vou ter o eu não vou ter eu ouvi Eu ouvi. Fantasma da ópera, eu tô ouvindo. Vamos voltar para a casa. Vamos voltar. Vamos voltar. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a novidade. O que é isso? Eu vi tudo. Se eu achasse que é na casa, os moços assim no idioma, né? A exploração do telefone. Ele é de mil anos. Eu não sei quando ele vai sair, porque eu ainda não sei quando vou lançar o segundo episódio. Oh, desligada. Ihhhh, aranhas, cor... Ah, ah... Ele, é um abelho. É um abelho. Alimentar de alento. Ih, vai parar, não vou sair de alento, mas é realmente mais forte e ai jei cá, mas... eu não vou sair de alento... Puto presente ali? Ficou forte o que실? Vamos lá. Ah, isso é vídeo não vai ser meu. Hã? Vê esse que não se viu? Oh, canto de alento, todo carvão é bem lindo o carvão é o segundo melhor número acho que o carvão é sem dúvida é, perdão o que eu vejo no horizonte é uma vaca? o que eu vejo no horizonte é uma vaca? o que é? acho que é uma multitask mas ela fez um uniforme sendo um multitask Seiya! 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 Olhos! Tudo bem? Ele é uma polcageia! Bom pessoal, amanhã eu tenho prova de biografia, é, senta e daí acabou nas provas, eu tô muito feliz, muito feliz, super feliz, é, alegria, não sei o que é, E coach, como eu quero receber uma denúncia aqui, você pode dar certo, seu amém, tem uma certo, cadê uma curva, cadê a sua ? E quem pode vender é legal, eu mirei a desvenda, então tem que saber sobre o padrão deile, uma de estoque, É uma brincadeira mesmo que eu gosto desse vídeo, é uma brincadeira mesmo. Eu gosto de usar a Minecraft, muito legal. Eu queria usar a Minecraft, pessoal. Se vocês quiserem ver que eu estivesse na Minecraft, me digam. Eu queria que vocês vão estudar aqui na Minecraft. Porque afinal seria muito ir pra Minecraft. Nossa, quase que eu fecho o canto. Daí eu não queria fazer o canto. Mas da hora. Ok. O meu personagem já me encontrou. Eu não tenho nada de comida aqui! Ah, eu tenho ferro e já posso começar a fazer uma proteção. É, vou fazer uma proteção. E aí... Lola. Não, eu tinha um pão no meu inventário. Por que eu não olhei no meu inventário? Eu sou a pessoa mais que vem todo mundo. Eu não olho no inventário. Porque eu tenho que deixar a comida sempre à moda. Apesar de que eu tenho que começar a arrumar o meu inventário, né? E fazer coisas que eu pego. Porque eu estou com saudade. Está bem. Ficou bonitinho assim. Tá bom. Antes de terminar o meu inventário, vamos arrumar o inventário. Vem pra cá. A volta fixa. Esse aqui fica com roupa de tocha. Essa flor vai. Meu que preciso. Eu faço carne fixa. Esses aqui fica com roupa de tocha. Nesse tipo, mexe do gulgul carne fixa. E fica com a roupa de tocha. Isso fica, isso aqui não fica, fica, não fica, fica, beleza. Ah! Isso também não fica. Ó, o slime é muito raro, o slime. É sério, galera, eu gosto de slime. Lembram quando a minha skin era de slime? Pois é, eu já gostei de vários modos na Minecraft. Eu cheguei a sentir um creeper, uma vez, eu ouvi alguém mandando pra achar o creeper. O creeper, uma vez eu tava, não sei fazer, eu tava fazendo alguma coisa. Mas eu comecei a contar, os creepers estão, ó, tá vendo, ó, falo três, ó. Eu dou um nudo, dá uma nudo. Deixa eu achar a sua carta aqui do Google. E, pessoal, vamos terminar por aqui. Não posso me ajudar nos pescar e ter um gatinho. E procurar papas também. Intertorsion. É isso aí, pessoal. Fui. Hum, carne de frio do Google. Ai, minha carne de frio do Google. É isso aí, pessoal. Eu vou terminar por aqui na LOL. Muito obrigada por assistir. Me deu um joinha, um favorito. E fui. Todo mundo comemorando. Eee, hoje é festa. Estava no meu apê. Como é que eu tô falando de apê? Eu não sei. Mas eu quero ficar na LOL. Ih, eu dei de novo. Cadê a minha filha? Aê, filha. Eee, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.